Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo e nesse vídeo de hoje teremos algumas dicas do Dragon Ball Zerucan Battle Dessa vez pessoal vou fazer uma análise completa desse card do Turles LR Então aproveitando a recente chegada dele ao global, em que algumas pessoas fizeram um summon e alguns também conseguiram ele felizmente Então vou aproveitar pra dar um ponto de vista sobre esse card aqui e trazer um pouco de volta Até uma série que eu tinha criado que era propriamente analisando cards, mas acabei deixando de lado porque basicamente todo vídeo é analisando cards Mas esse é o foco específico pra falar exatamente desse card do Turles que vale a pena e é um carinha realmente surpreendente Então ele vem aí como um card STR, Extreme STR, que é algo muito bacana É um time aí que precisa de novas peças sempre Um tipo aí, os Extreme em geral né, mas o STR é um bom exemplo de um tipo que se beneficia bem dessas adições Então vem aí pra compor também essa turma E ele que traz a Leader Skill específica para a categoria Terrifying Conquerors Com 4 de Ki e 130% no ataque, defesa e vida Essa categoria que inicialmente é liderada pelo Cooler STR Foi a categoria que ele trouxe, inclusive, aliada ao Transformation Boost Que já existia, mas nesse caso dele, focando exatamente para essa turma E também funcionando como líder Extreme STR, com 4 de Ki e 100% em cada um dos atributos Já na parte do Super Attack, ele tem o Colossal Damage com uma chance média de Stun E no Ultra, ele tem um aumento de ataque por um turno, com Mega Colossal Damage e com uma chance alta de Stun Então, nesse caso, é onde realmente ele brilha, você conseguindo lançar o seu Ultra Super Attack E tem relação também com a passiva, como a gente vai ver agora Inicialmente, ele recebe 130% de ataque e defesa Olha só, um valor bem bacana, principalmente para um card LR Funciona como um belíssimo suporte para a galera Terrifying Conquerors Com 3 de Ki e 30% de ataque e defesa E isso, óbvio, serve para ele também Então, em resumo, ele tem 160% de ataque e defesa na passiva E, além disso, ele ganha 6 de Ki e tem um ataque efetivo contra todos os tipos Quando o inimigo estiver Stunado Então, ele próprio pode fazer isso Então, se eventualmente ele lançar um Super Attack adicional E, no caso, o primeiro já ter Stunado o inimigo Esse segundo vai vir com todos esses benefícios dessa parte da passiva E encerra tendo o ataque efetivo contra todos os tipos E uma chance alta de lançar um Super Attack adicional Quando o Ki estiver em 24, ou seja, no máximo Então, com isso, ele recebe habilidades super importantes Porque ele vai atacar com efetividade E vai ter uma possibilidade bem interessante de lançar um outro Super Attack E é o que eu falei agora O outro Super Attack tem uma chance alta de Stun E aí, se porventura isso realmente ocorrer Nesse Super Attack adicional Ele já vai vir com mais 6 de Ki E com o ataque efetivo contra todos os tipos também Então, fica numa situação aí bem interessante pra ele E é um card que nos resume a isso Ele tem também uma Active Skill E, nesse caso, ela oferece 24 de Ki por um turno Ou seja, garante a ele esse ataque efetivo Por conta do seu Ki estar no máximo E também gera a possibilidade de ele lançar um Super Attack adicional Então, isso que eu acho muito bacana, velho Há alguns cards em que a Active Skill se relaciona diretamente com a passiva Você tem uma jogada ali entre essas duas habilidades Em que uma complementa a outra E a gente lembra, por exemplo, de um card como o Goku Kid Em que ele tem o crítico garantido No mesmo requisito para a sua Active Skill Então, acho que a vida é menos 58% E aí ele tem o crítico por contra a passiva E tem a Active Skill por conta desse valor de vida Ou seja, a Active Skill vai ser efetivamente com o crítico Então, uma habilidade se relaciona com a outra Então, isso que é muito bacana E algo visto aqui também nesse card do Turlys E assim, o requisito, né? Para você poder lançar essa Active Skill É que a vida esteja em 60% ou menos Ou a partir do oitavo turno da batalha Então, tem duas possibilidades A vida está um pouco abaixo, aí quase na metade Ou a partir do oitavo turno E tem um outro fator super curioso Que ela pode ser ativada duas vezes Até duas vezes ela pode ser utilizada Durante a batalha Eu acho que é algo único Nós não temos outro card Que você possa utilizar a Active Skill De uma outra forma, né? Com uma outra vez Aí durante o confronto Então, esse é um outro aspecto também Muito legal desse card E dessa sua habilidade única Então, você pensa assim Pô, só oferece Ki Mas relacionando com o que ele tem Na passiva Não precisa de mais nada Então, realmente É muito legal A forma como funciona Essa Active Skill dele E também Podendo ser utilizada Outra vez Então, esse é um outro ponto aí também Que já Tira qualquer coisa De contestação E aí nos links Vem um outro aspecto muito bacana Porque ele traz, por exemplo Brutal Beatdown Prepare for Battle Big Bad Bosses Thirst for Conquest Destroyer of the Universe First Battle E Legendary Power Então, são links que Passeiam entre vários Tipos diferentes de vilões Aí do jogo Então, ele pode ser utilizado Com vários outros cards A gente pega, por exemplo Brutal Beatdown É um link que o Cooler STR possui Assim como o Big Bad Bosses E Thirst for Conquest Também Por exemplo O Janemba Também tem alguns Desses links A variante O Final Farm Cooler Também Então, são vários cards Diferentes Dessas mesmas categorias Que ele Em que ele vai Poder ser muito bem Encaixado Sem ter Muito problema De links Conflito De links Ou até mesmo A ausência deles O que é Muito prejudicial E aliado a isso Viemos com as categorias Além da qual ele lidera É claro Movie Bosses Muito bacana Journey of Forces Final Trump Card E Space Traveling Warriors Então, dessas aqui Além da qual ele lidera Eu destaco Movie Bosses E Space Traveling Warriors São categorias dominadas Por vilões No caso Dessa última Que é liderada Pelo BoJack STR Tem uma mistura Tem vários cards ali Mas tem muitos vilões Que representam muito bem Esse ponto Então É uma situação Em que ele vai Ser muito bem aproveitado Como a gente vai aprofundar Aqui logo logo Bom Sobre os valores Aqui naturalmente Ele tem 20 mil de vida 27 mil de ataque E 11 mil de defesa Já no máximo Olha só Ultrapassa 20 mil De ataque Algo realmente Muito interessante E vamos ver aqui Mais valores Aqui são as chances Chances de estampa Chances de ataque Super ataque adicional Então Natural Então Esse é o ponto Sobre o card Do Turles LR Ou no caso Team Turles O que abre Uma outra vertente Uma outra possibilidade Que é o fato De você poder Utilizar ele Juntamente Com O outro Turles Já existente No jogo Então se a gente Pega aqui A gente percebe Que ele tem Seis links Em comum Com essa Sua outra variante Apenas o Legendary Power É claro Que não é compartilhado Mas tem um outro Fator também Que eu não tinha me atentado Quando ele chegou A versão japonesa É que Ele vem como Card do Turles Naturalmente E na realidade LR Ele assume Essa identidade Do time do Turles Com ali Os seus Capangas Ou seja Ele pode ser utilizado Com a sua realidade Inferior Então nós temos aqui O card dele Na realidade TUR Podendo compartilhar Desses Desses links Com ele próprio Então numa situação Hipotética De que você Consiga deixar Esse Turles 100% As cópias Que porventura Continuarem aparecendo Servirão Para esse card Único Aqui do Turles Mas Na realidade Mesmo A parceria Vai ser Com o Turles AGL E que também É fenomenal A gente sabe Muito bem Do suporte Que ele oferece Para todos Os aliados Então Tendo isso E todos Esses links Em comum Que não são Links bestas Se a gente Se a gente Pegar por exemplo Esse link Super exclusivo Deles Que é o Destroy of the Universe 25% De ataque Isso no nível 1 Deixa eu ver aqui 25% de ataque E 15% de defesa Ao estar No máximo Então Todos os outros Vão Contribuir Ainda mais Para Esse card LR Isso que é uma das coisas Mais bacanas Que eu acho Do jogo Essa relação De links Que um card Pode ter Com o outro E aproveitando Dessas artimanhas Aí do jogo Tendo Transformações Ou inserindo Diferentes personagens No card A gente consegue Que tenha Dois Turles Mas que Tem nomes Diferentes E por conta disso Podem ser utilizados Em conjunto Então Isso é demais Os cards Por exemplo Com transformação Aí por Active Skill Ou transformação Da passiva Também vieram Para representar Muito bem isso Você colocar Por exemplo Um Tranks Super Saiyajin Linkando com Outro Tranks Super Saiyajin É claro que o resultado Vai ser extremamente Positivo Então É um Um fato aí Que me agrada demais Desse Desse jogo E que só para completar Abre também A possibilidade Do Turles Macaco Gigante Que é um card Que linka super bem Com o Turles AGL E por consequência Com esse LR Aqui também No caso É um link a menos Ele não tem O Brutal Beatdown Mas tem os outros links Aí Mais interessantes Então Fica aí uma escolha Para as categorias Move Bosses E também Terrifying Concurus Joia Então Essas são as parcerias Que você pode buscar Para esse card Do Turles Ele próprio Que não Deixa aí Nenhuma dúvida E sobre Eu falei sobre A questão das categorias Vamos aprofundar um pouco Nisso Então vamos pegar aqui Começar pela própria categoria Que ele lidera E depois a gente vai Para essas outras Então Olha só Então tem o Cooler STR que eu falei Que é o próprio líder Dessa categoria Então Se você tiver ele É esse card Que você vai utilizar Para liderar Esse time E aqui Vem com vários outros LR De diferentes tipos Diferentes Vertentes Aí e tal E aqui O restante Da turma Realmente Dominado Por vilões Que é o tema Realmente Dessa Dessa categoria Então Ao você utilizar Esse time É interessante Buscar ali O meu termo Ou pelo menos Ter parcerias Certas Para você Não misturar tudo Porque se você coloca Esses cards Diferentes Por exemplo Balljack Você coloca o Freeza Você coloca o Baby E aí fica uma mistura Totalmente Fora de De rumo Então é interessante Você buscar um ponto Central Para poder utilizar De forma positiva Esse time Vai colocar um Freeza Então puxa Aí os caras Relacionados a ele O Cooler Enfim Toda A própria variante Do Freeza Então Vai nesse Nesse caminho Já o Move Bosses Abre ainda mais Possibilidades O time aqui Liderado Principalmente Pelo Pelo Broly A do Dragon Ball Super Então É um time Que Acho que Tem mais a ver Com ele Ele vai poder Ser utilizado Com mais tranquilidade A gente tem Por exemplo Os outros Broly Que Tem o Link Prepare for Battle São cards Ali Sayajin Então Pode ser bem Aproveitado Nesse Nesse aspecto Aí tem também Por exemplo O Janemba O Janembão O Super Janemba Tem Alguns cards São ótimos suportes Que tem Para o Move Bosses O Metal Cooler O próprio Cooler STR Que inclusive Só destacando aqui Eles tem 4 links Em comum Então fica bacana De você Aproveitar Essa junção Dos dois Nesses diferentes times Que acaba sendo Exatamente Esses dois Essas duas categorias Que eu citei E também O Final Trump Card E aqui Só para completar Tem também O Space Traveling Warriors Também é uma categoria Que tem bastante Bastante vilões Você pode Se aproveitar Disso Aí também E um outro aspecto A gente viu Que ele é um belo suporte Da própria categoria Então Os cards Que forem Relacionados A essa categoria Estiverem também Em outras Como a gente vê Aqui no Move Bosses Muita gente Está no Move Bosses E está também No Terrifying Concurse Nós temos aqui Os Freeza Os cards Do Cooler Bojack Enfim Essa turma Você pode Aproveitar muito bem Em outras categorias Que eles também participam Então você vai Beneficiar a galera Que é das duas categorias Com um suporte Aí realmente Incrível Fenomenal Então esse é um aspecto Também bem legal Para você Ter em mente Na hora de Utilizar Nesse card E montar Aí seu time Tá jóia E completando Com as outras categorias Tem General Forces Que sinceramente Eu acho uma bagunça Tem tanto card Muito card LR Eu acho muito difícil Achar ali O meio termo Nesse time E também O Final Trump Card Que é uma categoria Que tem também Alguns vilões Mas acho que Majoritariamente É uma categoria Dos heróis Olha só Dos cards LR A diferença Que é Discrepante demais Mas também Tem alguns Que podem Ser aproveitados Dessa forma Já utilizei Várias vezes O próprio Turles O Cooler STR Como suporte Para essa categoria Aproveitando ali No caso do Cooler Das outras categorias Dos cards principais No caso Transformation Boost Que é o suporte Que ele oferece Mas tem Também Essa opção Essa possibilidade Só que acho que Fica um pouco mais Fora de De contexto Aí para ele É melhor Cater as categorias Aí realmente De vilões Principalmente O próprio Terrifying Conquerors E também O Move Bosses Que é um Coringa Aí na questão Dos vilões Vários deles E de vários tipos Acabam ingressando Nessa categoria Então é isso Sobre esse card Do Turles Então se você conseguiu ele Parabéns Vai ter um ótimo Aproveitamento desse card E se não conseguiu Pelo menos você sabe Do que ele é capaz O que ele pode Oferecer Então acho que Foi bem merecido O card Um personagem Teve seu próprio Filme ali Teve o seu Momento ali De vilão Então está representado Aqui por esse card LR Juntamente com A sua trupe Legal? Então é isso É um card Que se você conseguir Em qualquer momento Que for Vai ser muito Proveitoso Vai ser realmente Positivo E vai te ajudar Demais No prosseguimento Do jogo É um card Que eu faria Bom proveito Sem sombra De dúvidas Então vamos ficar De olho aí Futuras Legendary Summon Outros banners Banners de steps De outras oportunidades Banners Diferentões Assim de tickets Essas coisas Em que ele pode Aparecer Futuramente E de repente Pintar No seu Summon E a alegria Vai ser completa Legal? Então é isso aí Diga que você achou Esse card Se você conseguiu ele Caso tenha Tentado Summon Através Dessa Legendary Summon Então Deixe aí Seu comentário Mas por esse vídeo É só Vem ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não se esqueçam De deixar que lhe gostei E se inscrever Se não for inscrito No canal Então vou ficando por aqui Falou E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho